Se livrar da pilha de roupas dá trabalho, não é mesmo? Conheça Turbo Xtreme Steam Conair, o vapor mais quente e poderoso que desamassa. E higieniza suas roupas em minutos, sem precisar de ferro nem de tábua de passar. Ele combina a performance do ferro com o poder e praticidade do vapor. Em apenas 40 segundos, ele está pronto para desamassar camisas de seda, vestidos de festa, camisas sociais. Encara desafios pesados como jeans, casacos de inverno e é gentil com peças delicadas com estampas e pedrarias. E com um simples toque, você faz vincos perfeitos com a saída exclusiva de vapor. Pressione a função Turbo para contar com até 50% mais vapor e garante resultado profissional para cada peça. Tudo isso só é possível graças a sua exclusiva tecnologia Advanced Steam. Com 1.550 watts de potência profissional, que transforma a água em um vapor mais intenso e com temperatura constante, enquanto sua saída com acabamento em alumínio oferece a performance do ferro para desamassar roupas na hora, sem precisar de tábua. Esse vapor extremo tira marcas de roupas guardadas nas gavetas e armários. Remove odores de fritura, cigarro, cheiro de guardado e até de mofo. Higieniza roupas de cama, sofás, almofadas, cortinas e elimina ácaros e percebejos do colchão e travesseiro. E ainda cabe na mala para deixar suas roupas impecáveis até nas suas viagens. Ligue agora e peça já seu Turbo Xtreme Steam Conair. Receba ele completo com um acessório com faixa de silicone para esticar os tecidos, a escova para remover fiapos e cuidar das peças pesadas como ternos e malhas, e o espaçador para roupas delicadas e com apliques. Peça agora seu Xtreme Steam Conair, que você encontra aqui na Polishop. O que você encontra aqui na Polishop.